Cursar e a sereia a querer navegar Garota rabina a fazer olhos ao mar Menina rabina tudo querendo provar Nossa Senhora Dona Impossível de domar Cursar e a sereia a querer navegar Garota rabina a fazer olhos ao mar Menina rabina tudo querendo provar Nossa Senhora Dona Impossível de domar Boneca trangonho, musa puta Deusa, palhaça, sedutora Bailarina do mar, bruxa do lar Troca tinta e sinta Infinita Cursar e a sereia a querer navegar Garota rabina a fazer olhos ao mar Menina rabina tudo querendo provar Nossa Senhora Dona Nossa Senhora Dona Impossível de domar Faz tudo feiticeira Faz tudo feiticeira Acrobata companheira Virgem Maria Aventureira Aventureira Virgem Maria Aventureira 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 Tempe olhos Senhora dos afloidos Gagos, coxos e outros Cursar e a sereia a querer navegar Cursar e a sereia a querer navegar Impossível derrumar Cursar e a sereia a querer navegar Palhaça! Cursar e a sereia a querer navegar Impossível derrumar Cursar e a sereia a querer navegar Cursar e a sereia a querer navegar